Seguinte pessoal, só pra avisar vocês, como é de vídeo, todo vídeo da maratona tá tendo sorteio de uma USP motor pifado aqui de R$11,00, beleza? Eu tô comprando várias aqui, vão ser mais ou menos 40 vídeos, então são 40 USP dessas e alguns vídeos ainda tem código escondidos, beleza? Outro tem dois códigos e esse daqui tem, alguns tem a USP, então cara, aproveitem aí, comentem o trade URL aí e alguma coisa aí pra tá participando, beleza? Todos os sorteios serão realizados dia 6 e vão ser entregues em vídeos, ok? Bora pro vídeo então. Pessoal, tô no começo do vídeo pra lembrar vocês, código amigo tá ativo aí, cara. Utilizando ele você, além de ganhar 35% de bônus no valor depostado, você ainda ganha um brinde de R$8,00 a R$50,00 garantido, fazendo o formulário da descrição aí, beleza? Lembrando que as entregas estão sendo feitas, tá passando aí no começo do vídeo sempre, todo dia eu envio aí 60, 70 skins e pode utilizar quantas vezes quiser e fazer o formulário quantas vezes quiser, beleza? Lembrando a vocês também, todo vídeo tá tendo um código de 3 dólares escondidos, são 60 vídeos, 60 códigos, 180 dólares de graça, é só você tacar o código aqui pra quem quiser utilizar, se achar, né? O primeiro que achar no vídeo, uns estão muito fáceis, outros estão super difíceis, bem difíceis mesmo, você vai ter que achar em câmera lenta o vídeo pra achar, pra se deixar um pouquinho difícil, pra todo mundo ter chance de achar, pra o mesmo cara não ficar achando toda hora, né? E os vídeos são todos em modo estreia, beleza? Então corram, aproveitem, utilizem aí o código amigo, quer mais bônus? Coloca o cesse conete no nick e ganha até 15% a mais de bônus pra, naquela recarga bem top já ser no profit, ou seja, colocou ali 10 dólares com o código amigo mais o nick, além de você ganhar um brinde, uma skinzinha garantida de R$8 a R$50,00, você ainda ganha 50%, colocou 10 dólares, você ganha 15, colocou 1 dólar, você ganha 1,50. E até é isso, guys, bora pro vídeo. Falei, pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo, guys, tô hoje trazendo mais um vídeo aqui testando caixas no csgo.net, e a caixinha que a gente vai testar hoje aqui é uma caixinha bem barata, mas que eu gosto bastante aqui, é a caixa da God and Monster, cara. Temos R$50,00, vamos ver se é possível profitar com R$50,00 nessa caixa, cara. Ela é uma caixa que tem Icarus Phil, Poseidon, Medusa, essa Tec-9 Cronos que é bem cara, essa MP9 que é bem cara, e é isso, cara. Bora lá, tem a Sun e Léo, vamos ver se a gente consegue profitar nessa caixinha God and Monsters. Lembrando que a gente tá em maratona testando caixas, vai ser 50 vídeos testando 50 caixas no site aí, beleza. Pegamos um Astéreon de começo, eu não sei se paga, não, R$91,00, perdemos R$60,00, tá bom, não foi tão ruim. Na primeira vez, por enquanto você perde, não perde tanto, mas tem umas aqui bem baratinhas, que acho que é tipo essa Hades, essa Pathfinder cara. Pegamos nosso Winbill, acho que no mínimo ela paga 2, 3 caixas aí, e 2 caixas, como eu falei, R$3,17,00, Profit, beleza. Vamos abrir 3 agora. Lembrando que o código é muito ativo, passando no começo do vídeo aí, corram lá, utilizem pra ganhar o brindezão mais o bônus aí de 35% de depósito. E quer mais bônus? Coloca CS Gonete no link e ganha ainda mais, cara. Ó, Profit, R$6,36,00, mas nessa caixa aqui é uma caixa que sempre que eu deposito eu tenho que abrir pelo menos umas 3 dela, porque se der sorte, cara, você pega uma Sanliu e profita um pouquinho aqui. Se você perder, você perde pouco, e se você der muita sorte, quem sabe você droga meio por os fios aqui de R$60,00, que tá 100 na verdade agora, né. Ó, R$5,55,00, quase pagou, vamos voltar pra 1 aqui agora. Sanliu. Quantos? R$3,26,00, Profit, 1, gastamos 1, dobramos o valor, gastamos 1,50, né, dobramos o valor, vamos abrir 2 aqui. Tá, essa 2 é a pior item na caixa, cara, ela é bem mizinha quando ela vem, porque ela não paga nem metade. 3 rápida, veio 91, 52, 49, deu ruim. A gente dá uma linha aqui ainda, e lembrando que a gente tem que terminar com mais de 50 pra ter Profitado, hein. Vamos ver, veio mais uma Sanliu, quando vem Sanliu praticamente é Profit. Valeu das vezes, tá vendo, ó, 4. Abri 4 agora. 2 Sanliu, certeza que é Profit agora. 2 Sanliu, e a Sanliu veio 2, 3, 6, beleza, pagou. Vamos abrir 2. Vamos ver, pode a gente pegar uma Icarocio, né, cara, ia ficar bem feliz, cara. Uma Cronos, uma Cronos já seria legal, cara. Ou será que tá essa Cronos? Vamos ver aqui. Cronos. R$126,00, é mais barato, cara, é bem difícil, hein. Bem difícil mesmo. Vamos ver aqui, vamos abrir de 1 agora aqui, até o final do saldo. Porque se a gente já abriu de 1, pegar umas 4 Sanliu, a gente dobra o valor, praticamente. E a Sanliu, eu acho que ela pode vir mais cara do que isso. Ela tá de 3,26, é Profit, mas, se eu não me engano, ela pode vir mais cara ainda. Eita, esse cara aqui, 40 centavos, não tô com forma, viu? Ele dropou 2, cara, que sortudo, velho. Esse daqui é sortudo, hein. Ó, o pessoal tá tendo sorte hoje aqui. Vamos ver. Nossa, a 12 é bem chatinha, né, mano? Essa 12 é bem chatinha, pela verdade, vocês. Se essa caixa não tivesse a 12, seria uma beleza, mano. A caixa é boa, mas se não tivesse a 12, seria melhor ainda. Para na Budoza, para na Pandora, para na Pandora, para na Pandora. Budoza não é Pandora, eu confundo elas. Sanliu, que a Budoza é amarela, né? Essa MP9 aqui, mano, ela é bem carinha, quer ver? Essa daqui também, ó, Pandora. Se não me engano, ela é 30 dólares. É, 30 dólares. Tanto nova de fábrica, como fio de testes. E é bonita pra caramba, cara. E vamos para a última caixa, guys. Beleza, guys. Esse foi o vídeo testando a caixa Godin Monster, beleza? Que seria, é, essa daqui que seria uma coleção, uma coleção do, do CSGO, beleza? Mano, eu vou ser sincero pra vocês que eu não sei exatamente de que mapa essa coleção é, velho. Eu, eu não sei, que é a da Medusa. Sinceramente, eu não sei mesmo, cara. Se alguém souber, comente aí, velho. E... é isso, cara. Vamos ver quantos que a gente ficou aqui. De 50 dólares que a gente abriu, a gente ficamos com 45. Perdemos 5 dólares, mas transformamos aí em 50 skins. Se fosse como bônus aí, teria 35 depositados, 50 aí. E estaríamos no Profit, cara. Mas, beleza. Esse foi o vídeo testando a caixa Godin Monster. Quem gostou, deixa o like. Se quiser testar uma delas aí, eu recomendo. É nóis, valeu! Tchau, tchau.